Música Quero saudar também aqui o vice-presidente da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Jacuí, a Coprel, o vice-presidente Elcio Scariotti, que aqui está conosco e saudar também mais uma vez aqui o Pedro da nossa querida farmácia São João, está aqui conosco aí e logo mais aí, quinta-feira? Não, no final do mês, no final do mês nós vamos estar lá inaugurando mais um grande investimento da farmácia São João lá em Gravataí, um centro de distribuição de 200 milhões de reais, investimento importante nessa que é uma das maiores geradoras de empregos aqui do nosso estado, que é a farmácia São João. Estava fazendo uma brincadeira agora há pouco que eu não posso demorar muito, eu tenho que voltar para Porto Alegre, para o Palácio Piratini, como eu deixei o Palácio Piratini sem estar lá, se eu demorar muito para voltar pode virar uma farmácia São João ali lá, eu tenho que voltar correndo para lá, se a gente se descuida, a casa da a gente virou uma farmácia em Roma.